Oi gente, aqui é a Noca com uma Noquita Que... Big World E ela vai se apresentar Oi, bom dia, meu nome é Dalva Amorim Praia Grande Beijo, Noquita Ô Dalva, essa feira, qual foi o nome dela? É a feira da Vila Caixara É a melhor, né? É a maior, né? É a maior Então, gente, eu filmei assim Por isso, né? Porque tem a de 5ª feira também, mas é mais pra morador Porque tem mais de 300 barracas Eu filmei Em seguida dessa entrevista aqui Com a minha Noquita, que tava esperando eu Nós demos um tour, ela com o Walter Ficaram aí, gente A Lorica, a Lorica do Walter Também, também E eu fiquei filmando, comendo pastel E comprando aí Eu comprei isso, tem o dinheiro do marido Ó, gente, eu comprei Tatati, né? O Tatati Eu não vou convidar ela Pra comer Tatati, porque é chato E agora nós vamos lá pra um pastel, tá bom? Beijo da Noca Beijo do Moro Beijo do Moro Beijo da Noquita linda Beijo, gente Aí, ó Fala aí, paulista O mundo inteiro Olha que chique Pra Portugal, pra Dubai, pra Argentina Porque se não, depois Fica muito É toda lá Nossa, você não fala, ó Nós Tão pra Europa Inteira, tá bom? Aqui Aqui, ó Filmagem aqui, que bonito, ó gente Que cera linda Aqui, ó Beijo aí, ó Só que eu tive esse privilégio, hein É Aqui, ó Ó, fazer um biquinho, hein Noquita Aí, gente Beijo Melhor feira que tem aqui Ó, que bacana Posso filmar você? Tatiã, não pode? Pode Vamos lá Não, não Tatiã 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 E uma cebolinha só Tatiã 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 Olha a qualidade de boa, meu chefe Essa é boa pra criança Vou dar uma pra ver se ele vai gostar Vai provar não, meu lindo? Prova aí Qualidade é boa Vou levar um pouquinho o pneu Acho que ele tá roubado Aí, gente Come aí, ó Quer provar, amada? Olha a qualidade, viu? E aí, amada? Sorria Sorria Primeiro também Vamos aí, ó Sorria 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 Mamão Eita, bicha E aí, minha linda Bom dia, né? E aí, minha linda Bom dia, né? E aí, minha linda Bom dia, minha linda Bom dia, minha linda Bom dia 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 Quem passou pra não Tira a cabeça? Pode tirar a cabeça. Tem que tomar um pão de pão. Tira a cabeça. Aqui está o caixão lá também, viu? Agora vou usar aquele nozinho. Quick, gente! Ok, gente... Agora vamos lá! Vamos lá. O meu acho, vamos lá! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL